Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Charles Santos. O vídeo de hoje vai ser sobre o Pose aí, né cara? Que ele viralizou dando em cima dessa manicure. O Pose ficou todo apaixonadão, tropa. Vou colocar aqui pra vocês, mas antes deixa o like e escreve no canal. Mano, muita gente tá achando que o Pose é casado, né? Casado não, tropa, ele tá solteiro aí. Eu vou colocar aqui tudo pra vocês, tropa, mas antes deixa o like aí e se inscreve no canal, certo? Tamo no rumo do milhão e vamos pra cima. Só pega a visão aí do Pose dando em cima da mulher. Fazer minha unha, porra. Bora. Fazer minha unha, porra. Moral de... Visão marinara. Fazer a unha. Postar o vídeo e fazer o... Pensei que eu ia fazer tatu... Ai, porra, que isso, mas... Que isso, meu perro, irmão? Que isso, parceiro? Nem sangrou. Porra, qual é a parada, irmão? Você não consegue ficar sério não, se eu vou fazer graça? Não tem como, gente. Alguém consegue? Pseu. Para. A gente se concentra. Pseu. Pseu. Eu vou colocar um bicozinho aqui lá, fica assim, né? Porra, faz isso. Fala, passa a visão. Agora com cuidado, para não borrar, você vai enfiar o seu pé aqui dentro. Acabou. Repórra tudo. Tu bateu? Pronto, marinara. Vamos usar só isso aqui. Chega. É bota? Rapaziada, tá falando que tu melhora com o desejo. Será? Deixa eu ver. Pô, vai ter essa aí de pé. Pô. Agora é a hora da nova. Tá chegando mais pertinho, hein, troca? Deixa eu terminar isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Quatro horas fazendo uma unha. Não dá. Vai. Pronto. Aquele pique. Só seguir aí o poderzão, valeu? Aquele pique. Vem devagar, valeu? Vai, bora? Vou, né? Posso ir? Não. Esse moleque é uma resenha pura, né, mano? Não tem como não. Deu várias risadas aí vendo esses stories. O que vocês acharam, tropa? Deixa aí nos comentários. Mas também a manicura é bonita, né, mano? Daí não tem como, mano. Deixa aí nos comentários, tropa. E outra, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, valeu? É nóis. O forte é o sincero. É nóis. Obrigado.